Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robertson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou fazer o login, eu tô com três contas, vocês sabem que eu tenho três contas E hoje eu vou fazer o login na minha conta principal, tá? Gente, o pessoal pergunta, Dan, mas eu tenho que fazer o login sequencial ou não? Você pode ficar um dia sem logar, na conta principal eu já cheguei a ficar dois meses sem jogar, então não se preocupe com isso, tá? Então, nosso login de 1400, o que vem lá? Gente, antes de mais nada eu queria convidar você a participar nas nossas lives, na The Live, tá? A The Live é um sistema de streamer, de jogos aí, você vai juntar uns limão, trocar, dá pra ganhar um dinheirinho aí também, viu gente? Até quem assiste a The Live pode tá ganhando também um dinheirinho lá, beleza? Então, qualquer detalhezinho, faz uma continha aqui na The Live, com 200 inscritos já começa a ter um baúzinho lá E já dá pra soltear os limão lá, beleza? Então, espero você na The Live, vamos ver aqui, gente, o que eu vou ganhar com 1400 dias de login na conta principal Vamos lá, vou dar o OK aqui Oxi, eu errei a minha senha Ah, tá aí, eu errei a minha senha É, rapaz, é isso mesmo É, muita senha E você aí, rapaz, todas as minhas senhas são diferentes umas das outras, então nesses quem, tá? Vamos lá, 1400 dias de login Enquanto a principal, vamos ver como que tá aqui O que será que eu vou ganhar de interessante Tudo vermelho É sério mesmo, cara? Um pacote de curva Rapaz, tinha que vir 300 mil Rapaz, assim Vamos lá, vamos pensar o seguinte Se eu tenho 1.400 dias de login Pra que serve 30 mil de endo pra mim? Pra nada Tinha que vir aqui 1 milhão de endo Pelo menos, entendeu? E curva, 1 milhão de curva, sabe? Pra poder valer a pena esses 1.400 dias O resto que tem aqui Ó, pega essa aqui, ó Bônus e afinidade, crédito, recurso e chance e recurso É o que presta Eita, tem um monte de vaca, hein? É, eu achei que ia ser uma coisa melhor Mas tá bom, vai Né? Esse aqui, ó Pior que eu não tenho nada pra upar Não tenho... Ó Não tenho nada pra upar Crédito Não influencia pra mim Recurso Recurso Até que, vai Pra formar um pouquinho de Excesso de aço Só isso que vale a pena pra mim Obter chance e recurso Ué Tá Pro que eu tenho que fazer hoje Eu tenho que... É É É Pra hoje, né? Bom Estamos aqui Ah, deixa eu aproveitar, né? Desses 1.400 dias de login Eu já fiz um vídeo sobre isso Essa semana Mas só pra gente mostrar aqui, né? Porque nós estamos aqui com Quantas horas? Isso Na estatística aqui, tá? Estamos aí com 6.003 horas Eu não fui muito de fazer idon, tá, gente? Aqui eu tô com 347, né? O hidrolista Hidrolista? Nossa Sem nome, tá? Tá? Aí tem os inimigos Vamos pegar com calma aqui, né? Informações Esquirem e tal Depois você dá uma olhadinha Aqui, você vê um pouco Um detalhe Mas foram já 6.003 horas Progresso Ó, XP Mapa lunar, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui Progresso De percurso de aço Hum, que interessante Tem 4 mapinhas Que tem que fazer percurso de aço Eu não fiz ainda É desanimar Tem que fazer lá ainda, hein? Pra dar mais um Um pouquinho de ponto Será? Será? Não é São mapinhas que você faz Um percurso de aço Beleza XP não dá Porque tá no máximo Tá vendo? Beleza Que mais temos aqui Missões concluídas 30.000 missões Missões fracassadas 320 É aquele negócio Missão fracalada É quando dá crash O jogo Ou você entra numa missãozinha E o peta S Que sai Dá fracassado Missões abortadas 4.471 Né? Fracassadas 320 É, bastante Conclusão 86% Taxa de desistência 12% Ahn Bastante, hein? 14 Combate 2 milhões Não 2 mil Não 2 milhões 2 milhões 97 mil Grins mortos E aí vai, entendeu? Ahn Total de mortes 10 milhões 359 mil E aí vai Tá? Bom Isso aqui é a minha continha principal Tá? Eu tô com 500 horas na conta Na conta Do BBT Que é a conta Mas é zero E a outra Tá com umas 2 mil horas Tem hora, hein? Tem hora Tá bom Então vou aproveitar aqui Nosso bônus, né? Que foi aqui, ó, né? De 7 dias Uma semana inteira, né? De chance de recurso Crédito Afinidade Ah, é bom também aqui Pra poder valer a pena Eu ir lá Dar a benção, né? Hoje E essa benção vai somar com vocês aqui também Falou, gente Espero que vocês gostaram do vídeo E antes de mais nada Eu espero você na The Live Beleza? Na The Livezinha aí Temos lives de segunda a sexta, tá? E de sábado e domingo Tem umas Tem umas musiquinhas Então Se você puder fazer uma continha Na The Live Me ajuda lá Tá? Eu preciso de 200 seguidores Mais ou menos Pra poder Tá soltando uns baús Com limão Esses limões Limões, né? Vão virar Aqui por moeda Interessante Gostei Gostei Essa empresa aqui Tem uns 3 anos Esse sistema aqui Ela não minera no seu computador Pode ficar tranquilo Você assiste a live Ganha uns limão Pode passar pra mim Os limão ou não E você pega esses limão Troca por uma Por Leon Leon, não É Lino Que é uma moeda deles E essa moeda se transforma depois Na sua carteira De criptomoeda E transforma pra sua conta É mais ou menos isso Que eu tô entendendo E é bacana que você Que assiste a live Ganha com isso também Tá? Valeu? Então Espero você Aqui na nossa The Livez Alô, gente Então Você vai ter um lado do vídeo Até daqui a pouquinho E valeu 1400 dias de login Rapaz Será que eu vou ter 3000 desse jeito aí? Não sei Não Vamos ver Quem sabe, né? Até mais Deixa o like do vídeo Tchau